Boa tarde, gente boa e obrigado por acompanharem a nossa emissão aí desse lado. Esperamos que o desafio de hoje seja perfeito em termos de qualidade para compensar uma tarde que se está a começar a tornar, eu diria que imperfeita. Os meteorologistas não estão de acordo em relação às provisões, mas a mim parece-me que ainda vamos ter água ceiros durante o período de jogo. Um verdadeiro monumento ao futebol este estádio. Prestígio é coisa que não lhe falta. E começa a partida. Aproveita o flanco. Bola fora, é lançamento. Tenta meter ali a bola. Interceta o passe. E sai um passe longo lá para a frente. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Ruben. Grande demonstração de posse de bola. Envia a bola para a cara do golo. Bota de segura. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Sandro Lima. Pica a bola para trás da linha defensiva. Correia. Procura alguém na frente. Pedro Pelágio. Tenta colocar nas costas. Recebe. Vai tentar dali. E aí. Continuamos sem ver golos nesta partida. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Zainadin. René. Correia. O Marítimo. Está com muita posse de bola, mas não consegue progredir. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta abrir uma brecha na defesa. O guarda perfeito. E ali nem podia ser de outra maneira. Vira o jogo mais à esquerda. Bom posicionamento das defesas. Indecisão no momento do passo por parte dos atacantes. Só podia acabar assim. Não consegue chegar à bola e faz falta. Olha a oportunidade. E aqui pedia-se uma maior cobertura dos negros. Todos não conhecem o brilho que é pensado na mata deste jogador. E é preciso fechar-lhe o banho do caminho da balança. Soares. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Muita raça neste lance. Joga mais para a frente. Tenta o remate. Vira o jogo mais à esquerda. A bola até parecia mais redonda. Não se deixa intimidar pela marcação. Correia cruza a bola. Douglas Giroli. Edgar Costa. Nanu. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Está encerrada a primeira parte. E temos aqui um resultado em branco ao intervalo. Estas equipas vão ter que fazer mais se quiserem chegar ao golo. Qual é a tua leitura sobre o primeiro tempo? Bom, claramente o marcador não espelha aquilo que se passou dentro do realgado. Esta equipa trabalhou muito para chegar ao golo. Conseguiu circular a bola entre as linhas com muita eficácia. Só faltou mesmo na finalização. Nenhuma formação com 101 golos. Está a 0-0. E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos. Ambas as equipas estão acomodadas num encaixe tático pouco dinâmico. Talvez tragam novos argumentos do balneário. Recebe na zona proibida. Sando Lima tentou ficar de frente para a baliza. Mas o defesa estava bem colocado para o desarmar. Houve falta ali. Edgar Costa. A bola chegou até ele. Mas que corte incrível na cara do golo. Estamos aqui a alguns momentos emocionantes. Mas não foi um herói que se aplaudiu. Foi a defesa. Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreiro. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o remate. Suárez. Suárez. Abre no flanco. Cruz a bola. Olha o tiro. Um bom remate, mas não se deu de um efeito. E aqui devia-se uma maior cobertura dos meninos. Hoje reconhece a grande capacidade do remate deste jogador. E é preciso deixar-lhe bem o caminho e a baliza. Vira o jogo para Fábio China. René. Zero a zero. Isto nem ato nem desata. Parece imparável com a bola. Um tríbula inteligente. A bola ultrapassou a linha. O Marítimo vai aproveitar a pausa no jogo para mexer no onze. Edgar Costa. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Chuva, chuva, chuvinha. Cá está ela. Pedro Pelágio. Pedro Pelágio. Mete mais para a frente. Rodrigo Pinho. Mas que grande falha. Tem espaço para centrar. Suárez. Correia. O Santos. Preparar a bola. Rodrigo Pinho. Vai faturar. Passe longo lá para a frente. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Ou mais pensado. Com menos riscos. Os defesas deixaram-no em fora de jogo. Bem assinalado. O Marítimo não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. É uma alteração claramente para retiscar a equipa. O cansaço era evidente neste jogador. O Rodrigo Pinho não acerta com a água. Olha, aqui tem o mérito de conseguir finalizar-se foi a pressão. Mas muito dificilmente teria que causar o mais problema. Este é um jogo de qualidade, mas muito tático. O 0-0 mostra exatamente duas equipas que sabem defender. Bebeto está lá no momento certo. Cruzamento. Guarda-redes a socar a bola. Soares vai tentar o golo. Sandro Lima foi apanhado na malha do fora de jogo. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Joga bem lá para a frente. Douglas Grolli e tenta jogar com o perigo. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Tenta isolar o colega. Sandro Lima está fora de jogo. Atira lá para a frente. Douglas Grolli. É o apito para o final do jogo. As defesas estiveram muito bem ao longo do jogo. Não dão qualquer espaço. E concluo que os dois guardanheiros estejam muito satisfeitos com a prestação das suas defesas. Fim do jogo. Que leitura fazes desta partida? É um empate perfeitamente lógico. Este jogo foi muito tático. Nada mais há a dizer acerca do jogo de hoje. Obrigado, Luís. É sempre um privilégio, Pedro. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado por assistir.